o que o 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 galera do youtube está falando baixinho aqui porque hoje a gente passou um dia o dia trolando quem minha mãe isso então se inscreva no canal que vai ter mais trolagens e ó ela tá tomando banho ela vai sair do banheiro então tá ali ó na porta do banheiro e vou ficar aqui no quarto vão ser dois sustos nela já a gente volta valeu não é pra me filmar não não é pra me filmar não tô sem paciência amor o que é o que é o que é o que é não não pode não sei a não sério pode 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 até eu até eu até eu tá bom parei eu sou o rei da trolagem amém só paulo pode 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 olhando Coliana 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 O que foi? Eu estou assistindo ali Tá bom Ok, ok Não é para eu filmar não Eu estou gorda Não Ah não, Felipe, para Que saco, para Para, Théo Não, vai comer Filho Não, não, que saco Para, não, não é para ficar me filmando não Aqui, Théo Ah não Ah não Théo, vai sobrar para tu Para Aqui, Théo Aqui, Théo Mas está de novo, Théo Ai, Théo Aqui, Théo Porém Paru Yuidei paru Porém Olho, páru Não dá meu Um Vai Vai Ei Ai Fala, fala, fala Você só comendo, né, Théo? Cadê a dieta? Cadê a dieta? Cadê a dieta? Maria! Cadê a dieta? Não, não, não Não, não Ai! Tá dançando break, Théo Tá dançando break Olha lá, ela dançando break Olha lá, Théo Olha lá, sua mãe dançando break, Théo Olha lá, sua mãe dançando break Ai, não Para É, derrubou, né? Você viu, Théo? Derramou, não Théo Como é que a mãe dançando break? Hein? Maria, rapaz Ó, vai cair o copo Break 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 Olha, eu não quero, eu odeio Para O que você faz de mim? É, você faz de você, ó Théo também tem cosquinha Ai, tô me esmagando Ai Ai Tomei um bebê Ai, não Ai, não Para Sai Ai, sai Ai, ai Ai, não Ai, não Deixa em paz Deixa eu dormir Deixa eu dormir Tá, tchau Ai Deixa eu dormir Ai Ai Não Não aparei xixi aqui na minha cama, não Amor Amor Eu vou lá, eu vou lá Amor Não, fica aqui Ela já vai vim Fica ali, ó Ei, teu, teu, teu Aqui, fica ali Amor Não, para Não, para Não, para, Théo Não, para, Théo Tá machucando Não, 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 gente Não, 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 gente, ó Já deu Já deu Para, Théo Para, Théo Não, não, não 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 Obrigado. Olha. Está quente. Está quente. Está quente? Sim. Está quente. Está quente. Está quente? Sim. Olha ela filmando. Mentira. Estou chorando. Está quente. Olha ela filmando. Olha ela filmando.